O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Neste sábado aqui no Ilê Axéu Minanã, nós temos uma grande festa, uma festa de batuque. Estou aqui com Iacláudia de Amanjá, com a mãe Tete de Xangô. E vou começar perguntando para Iacláudia, o que é um batuque afinal? Batuque é a festa dos orixás. Na realidade a palavra batuque simboliza o toque do tambor, o toque do instrumento. Para nós ela é a festa dos orixás, onde o principal instrumento é o tambor. E hoje é um dia que o Amanjá está de aniversário, até não seria nessa data, né? Mas é um dia que eu comemoro o aniversário do meu orixá, dona do meu ori. E é onde eu abro a minha casa para receber os meus amigos, né? Que são do mesmo ramo da religião, né? Do mesmo segmento, não é o ori. Então é onde eu recebo a minha madrinha, a senina do Xangô. E recebo todos os meus amigos, né? Que são do mesmo segmento, os que não são. Muita gente vem no Ilê na semana das festividades, né? Que a gente faz para o orixá. Aqui, no caso, o orixá e o amanjá e o xalá. Estou aqui com a mãe Semira de Xangô. Que é a madrinha da Ia Cláudia e que muitas pessoas aqui em Tapes conhecem. A mãe Semira, a sua passagem aqui em Tapes, as relações que tem aqui na cidade. E que está sempre presente aqui, por exemplo, na festa da Oxum. Qual é a expectativa para essa festa hoje, aqui no Ilê, a Xangô Minanã, da sua filhada e a Cláudia de Manjá? A festa vai ser divina, maravilhosa. Quando eu digo, a religião é o respeito, é o carinho que a gente faz assim com todo amor, com todo carinho, né? Já começamos pelas crianças, alcançando a comida para eles e tudo que nos representa a fartura, né? Então a festa vai ser divina, vai ser muito linda, porque ela é uma pessoa de muita confiança e tudo. E é uma filhada assim que eu adoro. A senhora está em Porto Alegre agora, Iá. Estou em Porto Alegre, mas adoro Tapes. Eu acho que eu devo ter nascido por aqui, alguma coisa que eu fiquei aqui, porque eu adoro Tapes. Hoje é um dia de reencontrar muitos amigos, né? Esses momentos dessa confraternização religiosa, que é um batuque. É um momento de encontrar muitas pessoas, muitos amigos, né? Mas muitos. Eu venho entrando em Tapes e já venho abanando o pessoal. Já vou me conhecendo, já vou gritando, né? Olha a mãe Tetê ali. Então foi assim, nos oito anos que eu morei aqui, foi muito maravilhoso, muito bom mesmo. É, sempre é uma festa do grande reencontro, né? Com amigos, com pessoas que às vezes fazem tempo que tu não tem contato, né? E é um momento também de tu ver quem são teus amigos, né? Porque muita gente vem de longe, como a minha madrinha, para me prestigiar, para me ajudar. Nessa vida, a gente precisa de ajuda a vida toda, né? E também aprender a vida inteira. Então é um momento, para mim, é um momento muito feliz. Porque eu estou dando festa para o meu orixá, dei festa para as crianças, né? Estou dando festa, coloquei uma filha em obrigação. Então, é sinal de que muita gente confia na gente, para guiar a sua espiritualidade. E os amigos que vierem para tomar um copo d'água, com a minha mãe e comigo, serão bem-vindos.